Um em cada cinco brasileiros assume que usa o celular enquanto dirige. E esse hábito é mais comum entre quem tem 25 e 35 anos de idade. Os dados são do Ministério da Saúde. Celular e direção, uma combinação perigosa, um grande risco para acidentes de trânsito. Mesmo assim, o brasileiro insiste no mau hábito. Uma em cada cinco pessoas admite que usa o celular quando está ao volante. Às vezes, não vou mentir. Quando está parado no sinal, eu atendo. Pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que os motoristas com idade entre 25 e 34 anos e com ensino superior são os que mais assumem esse comportamento de risco, o que pode ser resultado dos tempos atuais, onde a pressa e a informática dominam a vida nos grandes centros. As capitais que apresentam maior percentual de uso do celular por condutores são Belém, Rio Branco e Cuiabá. Já no Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus usam bem menos o aparelho enquanto dirigem. Segundo especialistas, um motorista leva de 8 a 9 segundos para atender uma chamada de celular enquanto está dirigindo. Já para visualizar uma mensagem do WhatsApp, por exemplo, são 23 segundos. Tempo mais que suficiente para desviar a atenção da via e provocar um acidente. As pessoas têm que entender que utilizar o celular ao volante tem um fator de risco tão grande como, por exemplo, as pessoas que bebem e dirigem ou mesmo aquelas que atingem velocidades exageradas durante a condição do veículo. É um fator que causa mortes e traz sequelas irreparáveis para toda a população. Nem as campanhas de conscientização ou o alto valor das multas têm conseguido reduzir a prática da infração. Para o Ministério da Saúde, é preciso investir na mudança de comportamento ainda na infância. Trabalho junto com as crianças, nas escolas, para que desde a infância os cidadãos brasileiros aprendam e compreendam os riscos que envolvem dirigir o dano de celular ou mesmo utilizando qualquer outra medida que vai dificultar o acompanhamento e o entendimento da segurança de trânsito.